Atenção, agora, abriu, 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 foi, dada partida, é o décimo parvo do programa, veio o Espoleto com o Lá Favorita, aperta absoluta, uma chegada fantástica, atenção lá por dentro, número 3, Espoleto, chegou firme Lá Favorita, aparentemente por dentro, Espoleto, Golias, WLR. Legenda Adriana Zanotto Levou o número 5, Lá Favorita, HJS, MJ Medino Jockey e M.M. Tavares no treinamento, criação e propriedade de Marcos Ferreira e Sá, uma filha de Guiadão Perry em Pander Queen, HJS por Panther Mountain. Alô, Marcos Sá, coraçãozinho tá bom, hein, parabéns, M.M. Tavares, levou 4 hoje, hein, parabéns, J.Tavares.